Sistema financeiro. Em termos gerais, o sistema financeiro tem como finalidade primordial transferir os recursos em poder dos poupadores, investidores, para o setor produtivo ou para o setor de consumo. 1. É constituído basicamente pelos mercados, onde vários agentes realizam essa transferência mediante operações de compra, venda ou troca de ativos financeiros, por instituições financeiras e pelos órgãos reguladores. 2. Do sistema. Segundo Franklin Allen e Douglas Gellin-Campere em Financial Sistech, sistemas financeiros são cruciais para a alocação de recursos em uma economia moderna. Eles canalizam as poupanças das famílias para o setor produtivo e alocam fundos de investimento entre as firmas. O sistema financeiro engloba o mercado financeiro que pode ser dividido em quatro grandes mercados. Mercado de capitais. Mercado de crédito. Mercado de câmbio. Mercado monetário. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.